Biodicas, um espaço de divulgação científica na província FM, apresentado pela bióloga Milene Matos, investigadora no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e coordenadora do projeto Bio Somos Todos. Semanalmente será apresentada uma biodica que ajuda a contribuir para um mundo mais amigo do ambiente. Esta semana falamos sobre lixo nos oceanos. Você seria capaz de atirar lixo para o mar? Pensa que não o faz diariamente? Então, pense melhor. Os cosméticos que todos os dias utilizamos estão muitas vezes aditivados com microplásticos. O gel de banho esfoliante é um bom exemplo. As bolinhas esfoliantes que se encontram no gel de banho são pequenas esferas plásticas que vão seguir o curso dos esgotos e uns meses mais tarde acabar no oceano ou depositadas nas praias. Ao longo de anos, vão causar impactos diretos e indiretos em várias cadeias tróficas e ecossistemas. Em última instância, vão retornar ao seu prato quando escolher peixe ou marisco. Existe alternativa? Claro que sim! Há marcas que comercializam gel de banho com sementes naturais em vez das bolinhas de plástico. Muito simples! É só uma questão de estar atento ao que se compre. Mantenha-se informado e ajude a proteger o ambiente em todas as ações cotidianas. Obrigada e até para a semana! Biódicas Biódicas Um espaço de divulgação científica na província FM apresentado pela bióloga Milene Matos investigadora no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro e coordenadora do projeto Bió Somos Todos. Semanalmente, será apresentada uma biodica que ajuda a contribuir para um mundo mais amigo do ambiente. Biódicas 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 Biódicas